Abertura E aí É complicado porque você começa com um jogo praticamente perdendo de 1 a 0 Assim, eu não acho que assim, taticamente falando né, eu não acho que houve uma falha no jogo do Vargas Eu acho que o Vargas, na nossa linha de quatro foi montada E aí pro seu rolou Canhoto, ele percebeu o guarda dominou muito bem e bateu E aí eu achei que foi o mais mérito dele, não achei que nem foi questão de desatenção Agora concordo contigo, você iniciar um jogo, é você faz todo o planejamento da partida né Faz a tua pré-leção, monta os treinamentos em cima de uma partida e você toma dois minutos e praticamente já inicia o jogo perdendo. E aí mexe um pouquinho para o emocional, a gente procura dar tranquilidade para os atletas, mas é difícil. O torcedor já se impaciente, também na quimancada, já começa a cobrar um outro jogador. Enfim, buscamos depois melhorar a partida, propusemos o jogo, o Vasco baixou as linhas, fez o segundo gol, um lance ali, até parecido com aquele gol que a gente tomou de São Paulo, Lucas Prato, onde o número 9 entrou ali, meiaçou quem entrou na meia da linha, aproveitou o reposte na área, fez o gol e continuamos tentando, propusemos o jogo. Acho que a gente teve uma evolução nesse sentido, de criar mais, de conseguir fazer triangulações pelo lateral, de dar profundidade, de finalizar, fizemos acho que 16 finalizações no jogo, 5x5 na direção do gol, tivemos 59% de posse de bola, não foi uma posse de bola tão louca, tão estéreo como foi nos outros jogos que a gente teve, uma posse um pouquinho maior, e foi uma derrota diferente da alta de coerência, das vezes a gente perdeu, jogando muito mal. Hoje a gente perdeu no Vasco, na minha opinião até vencer no empate, tivemos volume, criamos, não foi só o volume, criamos, tivemos situações de fazer o gol, no meu modo de ver teve um pênalti não marcado em cima do gol, teve um outro lance do João, no Lãozinho ali, que jogou, segurou o Lãozinho, largou, segurou de novo, talvez se fosse um jogador mais bem, tivesse jogado, o Lãozinho seguiu na jogada, e o lance do Romão ali do final, o Romão domina a bola, o Romão toca na bola, e o Palão só pega a perna do Romão. Então, a gente lamenta, assim, não vamos transferir para a vitragem, perdemos o jogo, mas, assim, está longe, tem sinal sempre a partida da ressacada, apesar do resultado ter sido esperado pelo menos. Claudinei, virar o jogo não foi muito a característica do Havaí, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, isso ainda não aconteceu, né? E aí, com metade do primeiro tempo, o Havaí está com dois gols a menos no placar, e obrigar o Havaí a sair para o ataque, como você mencionou, tanto é que no intervalo você fez duas mudanças para colocar o time um pouco mais para frente e dê o resultado. Como você mencionou, no segundo tempo, o time propôs o jogo e fez aquilo que o Havaí tinha uma certa dificuldade, sair atrás, mas chegar pelo menos perto do marcador. Você viu essa evolução e o que dá para aproveitar disso para os próximos jogos, já que isso é algo que a gente vinha conversando bastante contigo? Então, eu acho que a gente, de outro jogo, e falei para os atletas no primeiro intervalo, que a gente não vinha, achei que não fizemos no primeiro tempo tão ruim. Não foi tão bom quanto o segundo, mas não foi tão ruim. A gente soube atacar, por exemplo, não se desorganizou tanto, que proporcionasse ao Vasco ter mais chances de gol claras. O Vasco teve mais uma finalização, foi a do Nenê, que a gente ficou mascada, foi na mão do Douglas ali. Mas a gente conseguiu atacar e recuperar a bola rápida. A gente passou, sei lá, boa parte do tempo, nos dois terços mais ofensivos do campo ali. A gente, praticamente, o Vasco não chegou. E aí, a gente fez as mudanças, a gente optou por tirar o volante, a gente tinha a opção de colocar o Marco e tirar simplesmente o Pedro, mas a gente procurou tirar um volante, que o Pedro tem uma série de bola até mais qualificada, um jogador que tem essa qualidade, já jogou de volante, de segundo volante. Então, a gente optou por ficar com o Pedro, tiramos o Simeão, que também não estava fazendo uma partida ruim, foi a opção, poderia tirar o Simeão. O Júlson, eu queria tirar um dos volantes, obter pelo Simeão. O Júlson, por ter essa contenção um pouquinho melhor, a gente poderia liberar um pouquinho mais o Pedro. E iniciamos, né, o Romulo é o Joel, o Romulo para competir um pouquinho mais. Eu acho que o Joel não estava conseguindo jogar ali, estava bem marcado. A característica do Joel era esperar mais a bola próxima ao zagueiro, dominar mais próximo e não sair tanto do zagueiro para receber a bola. E o Paulão estava conseguindo, algumas vezes até fazendo falta, outras não, mas conseguindo dificultar as ações do Joel. Tinha tido duas cabeçadas, uma com mais perigo ali. Mas a gente optou por botar o Romulo para brigar um pouquinho mais, até para a entrada do Marco, né, eles têm treinado juntos, eles se entendem bem ali. O Romulo vem ajudar o Marco na recomposição também. E enquanto o time do Vasco estava com 11, tínhamos 11 contra 11, a gente teve um pouquinho de dificuldade no segundo tempo com a saída dos volantes, até pela característica do Marco de ficar, a gente pediu para ficar mais, para receber a bola e não sair na contra-ataque, até a gente ficou um pouquinho mais exposto às ações dos volantes do Vasco. O Hélito, acho que foi uma bola perigosa ali, se não me engano foi o Hélito. Mas mesmo assim, começamos o chute do Leandro nesse segundo tempo, começamos pressionando, que é o que a gente pede para eles, que tem minhas jogadas. E aí, quando ficamos com uma mais, tiramos o Júlson, que estava com o amarelo, a gente ficou preocupado de compensar a expulsão do atleta do Vasco. Tínhamos o Júlson, colocamos o Lorenzo, a princípio aberto na esquerda, tentando trazer o Lanzinho para dentro, o Lanzinho participar mais do jogo, mas achei que não deu tão certo, a gente viu voltar o Lanzinho onde ele estava ali, que estava levando vantagem em cima do Márcio, pela beirada. Aí pusemos o Lorenzo, terminamos o jogo no 4-3-3, com o Pedro como primeiro volante, Marquinhos, o Lorenzo e os 3-2 bem abertos ali. Procuramos, criamos, rodamos bola, tivemos paciência, alguns momentos erramos, que tinha um tempo que tinha mais de paciência, mas faz parte, o gol vai se desgastando e vai tendo pressa de fazer o gol e acaba errando um momento ou outro. Mas assim, rodamos a bola, tivemos paciência, usamos as laterais, cruzamos, finalizamos, mas infelizmente o gol não saiu. Tivemos algumas boas oportunidades e não conseguimos converter. Se você fizesse uma avaliação do Lanzinho, a gente conversava ontem, até te perguntei sobre aquela possibilidade, quando ele disse para mim na semana passada que estava pronto para começar uma partida, estava pronto para esperar essa oportunidade. A oportunidade apareceu. Pelo menos a nossa avaliação no começo, você encontrou um pouquinho de dificuldade, natural, garoto, tendo a sua primeira oportunidade. Que avaliação você consegue fazer do Lanzinho? Está pronto para, quem sabe, agarrar essa oportunidade e ser titular daqui por diante? Ah, eu acho que sim, o Lanzinho tem muita qualidade, né? Eu acho que ele errou duas bolas no início, porque ele tem liberdade para ir para cima, a gente pede para ele, que ele seja jogador, ele tem o drible, ele tem a qualidade para tentar o drible, e que ele tente. Uma hora vai perder a bola, se a gente tirar esse outro jogador, a gente pede a característica principal dele, que é a habilidade, a técnica dele. Então, desde o primeiro jogo, eu coloquei ele para o Atlético Paranaense, que infelizmente está perto de 1 a 0, ele está esperando para entrar o Atlético Paranaense, que é o segundo gol, antes dele entrar. Mas eu chamei ele para entrar e falei, joga lá, que a responsabilidade é minha. Joga tranquilo, não estou lutando para você para jogar, se der certo é mérito teu, se der errado é culpa minha. E ele tem, o elenco abraçou ele, vê a qualidade dele também. E eu acho que ele fez um grande jogo, no final um pouco desgraçado, cansou, sentiu o fato de jogar 90 minutos, no ritmo que a gente joga. Tanto que o lance que ele dá o lençol no zagueiro ali, e ele bate de primeira, eu acho que ele tivesse mais inteiro, ele chapilaria, dominaria a bola, que a gente já viu ele fazer várias vezes em treino, ameaçar, driblar, não chapilar, mas driblar, entrar com a bola, enfrentar o goleiro e tirar do goleiro. Mas eu acho que até pelo desgaste, ele já tentou finalizar logo a jogada. Então, eu estou muito satisfeito com o rendimento dele, ele está credenciado para ser titular no próximo jogo, como vamos avaliar, como pensar que tem alguns riscos importantes que a gente tem que considerar. E vamos esfriar a cabeça, que é difícil, mas assim, de coração, eu estou menos chateado com a derrota de hoje do que com a derrota do Atlético-RN. Não pelo adversário, mas pela posição da equipe. Acho que hoje a equipe, tem uma posição da equipe que quer vencer, que quer chegar, enquanto o Atlético a gente deixa um pouquinho a desejar. Eu ajudei com 25, 27 minutos do primeiro tempo, a gente viu a torcida impaciente em relação ao Pedro Castro. E no jogo passado, a gente já tinha conversado contigo sobre esse assunto, né? Parece que o torcedor está ficando um pouco impaciente com o Pedro Castro. A gente até mencionou no meio da nossa transmissão que talvez a culpa toda não pudesse ser descarregada em cima do Pedro Castro. Mas hoje a gente viu ele em determinado ponto da partida um pouco abaixo do esperado realmente do que ele já apresentou. Eu queria que você falasse sobre essa questão envolvendo a torcida um pouco impaciente com alguns jogadores, como você mesmo já mencionou hoje. O problema da torcida não é o Pedro Castro. Não é que a torcida, uma parte da torcida quer que o Marquinhos jogue. Então, qualquer um que você puder para fazer a função de camisa 10 ali, para manter as bolas pagadas, eles vão pegar no pé. Pode ser o Claudinei, o Eduardo, o Jani, a nossa qualidade toda. Se a gente entrar ali e as coisas não acontecerem, a torcida vai pedir o Marquinhos, que ele quer o Marquinhos em campo. É isso que é a realidade. O torcedor vai pegar lá no pé do João, porque ele vê que o João é um jogador que joga num lugar que o Marquinhos poderia jogar, talvez, e botar o Pedro para o lado. A gente entende a idolatria do torcedor também no Marquinhos. A gente acha que o Marquinhos vai ajudar bastante. A gente entrou bem, ajudou bem hoje. O jogo estava bem, é um fritinho dele, a linha baixa, o Baixo abaixou a linha, como o contrato de maniência, ele podia vir, trabalhar na bola, jogar por trás da linha, que tem bom passe, muita qualidade. E o torcedor vai estar sentindo uma coisa. Em algum momento, se eu tivesse qualquer dúvida que o melhor para o time era botar o Pedro Castro e deixar o Marquinhos no banco, o primeiro é muito mais confortável botar o Marquinhos para jogar. Se eu estou iniciando o jogo, eu acho que o Pedro Castro com esses jogadores mais competitivos, com mais vigor físico, e às vezes com um pouco menos de qualidade, é porque eu acho que é o melhor. É muito mais confortável para mim colocar o Marquinhos e que agrada todo mundo. Agrade o próprio Marquinhos, apesar do Marquinhos ter um comportamento por exemplo, não tem o que falar dele. Tem ajudado bastante, tem entendido. E no momento que a gente achar que ele tem que jogar, tem que ser titular, ele vai ser. No momento que a gente achar que ninguém está no intervalo, vai entrar. E eu só acho assim, eu acho um pouco inteligente o torcedor ter escanteio para o seu time, eu não vou bater, ele vai ficar vaiando. Vai o jogador do Vasco, vai vai o nosso jogador que vai bater escanteio. Depois ele tem um pênalti, ele vai vai. Se usar o pé do Castro para bater, ele vai ganhar, vai torcer para errar, porque é o pé do Castro. Entendeu? Uma falta, ele vai bater uma falta, uma chance de gol, vai é o jogador que vai bater a falta. Entendeu? Então, mas é torcedor, a gente respeita, não aceito muito, não acho muito correto, não acho muito inteligente da parte do torcedor para o seu atleta, mas a gente entende o que pode acontecer e a gente entende que também tem um pouco dessa questão do Marquinhos, que é o grande e do maior da história do clube e está no bloco de reserva, mas a gente tem que levar a situação e fazer o que a gente acha que é melhor para a equipe. Eu acho que o Marquinhos tem entendido isso bem e assim que a gente achar que ele tem condição de iniciar uma partida e nos ajudar, levando em consideração o adversário que a gente vai enfrentar, a gente conta com ele também porque ele tem muita qualidade e mostrou isso hoje. Aproveitando esse gancho do Marquinhos, Claudinei, quando ele veio para o segundo tempo junto com o Rompo, a gente viu que o time deu uma resposta já imediata, o time conseguiu já produzir mais do que o primeiro tempo. Essa é uma situação que você começa de repente a pensar em uma alteração daqui para frente, não sei se de repente para domingo, já que o intervalo é muito curto, mas é uma ideia que já começa a te passar pela cabeça de repente os Marquinhos do time, o próprio Romulo também, o Joel esperando um pouquinho, é uma situação que já te passa internadamente, não é? A gente, todo jogo que está na liga, a gente pensa em utilizar em um momento ou outro, mas vocês viram que a gente fez algumas alterações nos treinamentos, agora a entrada do Marquinhos te dá uma valência ofensiva boa, uma qualidade, um ganho ofensivo, mas te dá um déficit defensivo também, como eu citei, o início do jogo iniciou, o primeiro tempo inteiro o volante do Vasco não chegaram na frente, começou o segundo tempo, o Hedro chegou lá, finalizou a gol, daqui a pouco o volante chegou, tabelou, porque o Marquinhos não tem tanta força de marcação, então a gente tem que pesar, ver o custo-benefício, em algum determinado momento, hoje vale a pena iniciar o jogo com o Marquinhos, esse jogo não vale a pena, porque os dois volantes ter muita qualidade, eles vão se projetar, ou então colocar o marco com o atacante que possa voltar e fazer essa posição, que é o caso do Romulo, que vem, ajuda, às vezes passa até o marco, como já fiz ano passado na Série B, então a gente tem pesado muito isso, acho que o nosso Havaí é uma equipe que joga, normalmente tem um posto de bola média de 35%, aí tem que ter poucos por cento, então você tem que ter jogadores bons sem bola, hoje foi um jogo que a gente precisou propor, a gente o Vasco baixou a linha, e aí quando você tem mais a bola, você tem que ter jogador com mais qualidade, depois você vai ser um time de posto de bola, então a gente tem optado por jogadores mais competitivos, porque a gente tem pouca bola, então se eu tenho pouca bola, minha equipe joga com a linha baixa, eu tenho que ter jogadores que se dediquem ao máximo para roubar essa bola, para poder fazer a transição, então as opções nossas são muito claras em relação a isso, acho que o Marco tem entendido, mas não está descartado, ele jogar, nenhum jogador está descartado, a gente tem que pensar nas nossas ausências que a gente tem aí, do Jutson, do Dutra, principalmente os nossos titulares, do Lourenço também, que tomou o terceiro amarelo, então a gente tem que pensar nessas ausências, estudar bem o que a gente vai fazer, mas nenhum jogador que participou do jogo, que estava o próprio bola, não está descartado, o Juan vinha jogando, não jogou esse jogo, mas não está descartado para o próximo, vamos pensar com calma, o tempo é curto, como você falou, o pessoal que jogou vai treinar praticamente só no meio do sábado, e a gente vem para a melhor estratégia, para a melhor equipe, vamos analisar a equipe da Fluminense também, para a melhor estratégia. Fala sobre o Marco, ele vai voltar a ser utilizado? Sim, o Marco está treinando normalmente, a gente, se eu optou por trazer o Diego Tavares para o banco, até pela característica do jogo, de velocidade, hipoteticamente, você poderia precisar de um apoio pelas beiradas, e o Diego tem mais rigor físico, chega mais no fundo, mais velocista, então a gente optou por deixar o Marco fora esse jogo, mas está tranquilo, treinou ontem, fiz o coletivo ontem com o pessoal da base, tem treinado normalmente, e assim que a gente achar que tem que relacionar, vai ser relacionado. Claudinei, já são quatro partidas que o Alvai não consegue vencer, são dois empates, com gosto de derrota, porque o Alvai estava na frente, e duas derrotas consecutivas, mas a gente ainda ouve técnicos falando bem da sequência antes desses dois jogos com derrota do Alvai, Zé Ricardo, por exemplo, falou, a gente venceu o Alvai, um adversário direto, que estava a três pontos atrás da gente, que vem de uma derrota com o Atlético-Liense, mas que estava numa boa fase até então, como é que você vê essa declaração depois de tudo que o Alvai passou no primeiro turno, mas tendo engrenado um pouco melhor no segundo turno? Carlos, era um parceiro, um amigo que a gente conhecia, em dezembro no curso da CBF, um cara muito bacana, muito correto, que você vê, uma pessoa do bem, a gente tem conversado bastante, sempre converso com ele, e conversando depois do jogo, a gente fica satisfeito do reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, no jogo anterior a gente citou uma situação que às vezes não se valorizava, se perdia para o Havaí, se empatava e achava que o Havaí não merecia o resultado, e hoje eu vi até a declaração do Zé, apesar da vitória, ele valorizando o que a gente vem fazendo. Eu tenho toda a convicção, a gente tem amigos aí, treinadores, não treinadores, pessoas de outros estados que às vezes jogaram comigo, com vários amigos, que eu tenho sempre plena convicção que o nosso trabalho está sendo muito mais bem visto fora daqui do que aqui, porque aqui a gente sabe que tem a paixão do torcedor, tem a cobrança, e a gente entende que você na imprensa tem que cobrar mesmo, porque o torcedor exige essa cobrança, você tem que cobrar, você tem que ter uma visão crítica sobre o nosso trabalho, e a gente está aqui para ouvir as críticas da melhor maneira possível, e aceito todas, e estou disposto a debater qualquer assunto, e qualquer situação, sempre debati sem problema nenhum, mas eu tenho certeza que o trabalho do Havaí está sendo muito bem visto, porque quem está vendo de fora, a gente olha com outros olhos, quem está fora olha assim, poxa, o Havaí com o investimento que tem está fazendo em um campeonato desse, então a gente tem sido muito bem visto pela imprensa, você deve ter ocupado esses programas aí, e a gente fica feliz com isso, mas isso aí não é tudo, a gente precisa ganhar jogo, precisa ficar na Série A, precisa chegar em 16º lugar no final da 38ª rodada, é isso que a gente vai buscar, e não vou medir esforço para isso, e os jogadores mostrando hoje que eu não estou medindo esforço, a gente pode errar tecnicamente, o treinador pode errar uma substituição, pode errar na escalação, mas ninguém aqui está de má vontade, está de brincadeira, a gente está lá, e o nosso trabalho muito a sério, com muita dedicação, isso aí não vai faltar jamais, e eu creio que se a gente conseguir continuar essa pegada, a gente não cai, a gente não cai, a gente finca na primeira divisão, agora infelizmente, dois jogos em casa, não pontuamos, repetimos a série, jogamos dois jogos, esses dois jogos fora, perdemos também, então tornamos seis pontos de adversários diretos aí, não fizemos nenhum, então temos que recuperar, buscar fora de casa, tentar fazer mais um daqueles jogos bons fora de casa que a gente já fez e vencer o Fuminense. O Claudio, a gente já fez muitos elogios ao Capa, mesmo no ano passado, no trabalho dele, só que ele teve uma queda de rendimento, pelo menos uma variação nossa hoje, uma das piores partidas que ele fez, o que tem acontecido com o Capa? não sei, é difícil, tem a situação dentro da competição, você viu que essa semana eu testei o João Paulo ali, o cara de atleta é diferente, o João Paulo jogou mais técnico, jogou com meia, jogou com toque de bola mais refinado, o Capa é um jogador mais adulto, mais velocista, e às vezes foi muito ansioso para fazer as coisas acontecerem, eu acho que passa muito por isso, essa pressa de fazer as coisas acontecerem, às vezes domina a bola e com o intuito dele já quer dar um passe de gol, domina a bola, aqui tem dois pés e tem que dar um passe para o Joel, o Alonso pode fazer o gol já, fazer as coisas acontecerem muito rápido, mas tem muito crédito, como você falou, eu fiz uma série no ano passado, fantástica, o estadual é fantástico, tem crédito, a gente está avaliando essa queda de rendimento dele, a gente não está, não está, a gente está vendo isso, não estamos ali, a gente está observando, tanto que testamos o João no último treino, e quando você precisa propor um jogo, os jogadores da beirada eles têm que tomar boas decisões, o Kappa não ter sido muito feliz em alguns momentos do jogo, hoje, acho que até não foi a melhor partida dele, mas assim, em relação ao que ele tinha feito nos treinamentos, estava mais preocupado nos treinamentos, eu achei que no jogo ele errou menos do que vinha nos treinos que chegaram, deixou o ponto dela de testar o João Paulo ali como opção para o jogo, só que ele ia alterar, tirar o lateral e botar o outro, você perdendo o jogo com o jogador a menos, aí não teria muito sentido trocar o lateral para o outro, a gente preferiu botar o time mais para frente e tirar o Jundson ali que estava com o Amarelo, mas o Kappa tem crédito, eu acho que não não vou falar ninguém, tem posição cativa na equipe, se em algum momento a gente achar que o João está melhor que ele, a gente vai tirar, vai colocar o João, até porque o João entrou bem, sempre que entrou, entrou bem nos jogos, mas temos que ter um pouco de tolerância com esse novo momento dele porque ele já teve grandes momentos no ano. Valeu, a gente tem que ir para o ordem, ele veio abalhando a derrota. Valeu, gente, como é, vamos ver. E aí E aí E aí E aí